Música Amigos, mais uma tragédia, dessa vez na cidade de União de Minas. Segundo as primeiras informações, a mulher estaria se separando. Hoje pela manhã, o homem, após as crianças irem para a escola, teria colocado fogo na casa, matado a mulher e também se matou logo em seguida. A gente ainda está buscando mais informações, mas todas as informações você vai ter no BNTV logo mais. A todos, um abraço, mais uma tragédia lamentável na nossa região.